Música Shalom queridos, shabbat shalom Obrigado mais uma vez, eu sou o Lucas, membro dessa casa, filho da Alfredo da Rita, esposa da Camila Mãe da Maria Rita, Anoá, Theo e Otto, amém? Eu gosto sempre de falar isso, acho o máximo Dá mais firmeza Senhores, também costumo repetir, porque falo e falo de coração É sempre muito gratificante, eu procuro, eu moro no interior, eu procuro uma vez por mês Estar com vocês aqui, nessa oportunidade O Rocha Francisco nos permite estar passando um pouquinho daquilo que a gente tem estudado E estudar a porção para vir passar para os irmãos é sempre muito interessante Porque o meu contato com o público, com o microfone, ele se dá no ambiente da profissão E lá a gente costuma repetir as aulas, então as aulas vão ficando boas Você faz uma determinada aula, uma determinada instrução, 10, 20, 30 vezes Na primeira a gente às vezes dá uma rateada, na segunda também, mas chega um momento que a gente acerta E aqui é sempre a vera, é sempre de primeira, a gente faz uma e da próxima vez já é outra E gera sempre uma incerteza, querendo ou não, tem um horáriozinho ali para cumprir Não pode passar muito, também não pode acabar muito antes Senão as meninas ali que estão com as crianças ficam meio chateadas Que não dá tempo de terminar o que eles estão fazendo E nessa a gente acaba, vai estudando, vai estudando E assim, a porção dessa semana, eu acho que se eu ficasse falando Daria para ficar umas 3, 4 horas Porque se aquela com medo de você, ah, vamos botar conteúdo Vai bastante Se a gente discutir, ficaria umas 6, 7 horas aqui Porque o conteúdo dessa porção é enorme Mas ao mesmo tempo que esse conteúdo é enorme A gente tem que fazer esse trabalho Então a gente condensa para tentar pescar um ponto E compartilhar com os irmãos, tá bom? Tem coisas interessantíssimas nessa porção Ela vai aí, então, como já dia, até a 47ª Reê, vejam, observem Vejam a boa tradução Está lá em Deuteronômio, capítulo 11 Do verso 26 a 16 Verso 17 A Raftará está em Isaías 54, 11 a 55, 5 E tem algumas sugestões aí de leitura da Brite Radachá Algumas em João Outras em Coríntios Outras em 1 João Eu vou partilhar com os irmãos Alguma coisa do texto de 1 João E o que a gente optou Separou, escolheu para vir trabalhar com os irmãos Nessa manhã É muito interessante, né? E Yeshua muito bem colocou Que a boca fala o que o coração está cheio Tem época que a gente está estudando mais alguma coisa Em outra época a gente está estudando um pouco mais outra coisa E querendo ou não, quando a gente se coloca aqui diante dos irmãos A gente busca o texto da Torá Mas ele vem muito carregado também do que a gente está estudando naquele momento E quando eu ouvi um comentário O comentário era de 2015 Do Rabino Meir Calmus Casou como uma luva Com outras coisas que eu estava estudando Quando eu fui me debruçar sobre o texto da Brite Radachá Principalmente o de 1 João Que eu vou tentar trabalhar alguma coisa com os irmãos hoje Eu comentei com a Larcon ali fora Eu falei, rapaz, esse negócio tem alguma coisa errada Acho que João escreveu isso Tem uns 4, 5 anos no máximo Que ele escreveu esse texto Porque está de tão presente e atual Que é esse conteúdo que João traz Como que ele se encaixa com a Torá E como que todo esse conteúdo se encaixa com a realidade que a gente está vivendo hoje Amém? Então é isso aí que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho hoje Bom A porção dessa semana Ela, como eu disse, ela é bem extensa Ela tem vários conteúdos Então só passar para os irmãos rapidamente aqui Parte dos conteúdos, né Tem um texto muito famoso Que foi um texto que foi lido para todos os irmãos aqui Que o Eterno coloca diante de nós A bênção e a maldição Que cabe a nós escolher Estudar uns seminários Só esse tema Essa porção vai falar muito também sobre instruções Sobre a oferta de sacrifício Sobre o local que deveria ser feita essa oferta Não era em qualquer local Não era da forma como o povo estava acostumado Até que se entrasse na terra de Israel Tem instruções Sobre os diversos tipos de dízimo Ao longo dos anos, né Os dízimos, a gente Não era uma coisa só Você tinha dízimo no primeiro No segundo ano, você tinha um tipo de dízimo No terceiro ano, você tinha outro tipo de dízimo No quarto ano, outro tipo de dízimo Tinha ano que você dava mais de um dízimo Então, como que isso é tratado Paulo também é objeto de estudo dessa porção Aí é um estudo, né Bem acadêmico ali Mas com muitas coisas reais também Leis para prevenir e punir a prática de idolatria Então tem um capítulo inteiro Em que a Torá vai trabalhando essas leis E é legal quando a gente consegue pegar lá No texto da Raftorá Isso que é legal os irmãos lerem também em casa Como que a gente vê Paulo Aplicando Isso daí Esse texto lá de prevenir a idolatria De separar o irmão Como que ele traz isso para o contexto dele Lá, já convivendo ali Naquela realidade da comunidade messiânica Tem explicações e leis Sobre a comida caché Vai trazer elucidação também De um termo que a gente já trabalhou Eu tive com vocês esse ano Quando a gente falou do ano de Shemitah Que é o ano de descanso também Está nessa porção E ela ainda passa por orientações Das principais festas Então observa assim Pelo menos sete temas aí Que são todos eles temas grandes No meio disso tudo Eu separei dois temas para a gente trabalhar Apenas dois Se o tempo nos permitir A gente avança mais um pouquinho Eu encaminhei para o WhatsApp Da congregação Vários irmãos têm Faço às vezes questão de encaminhar Principalmente por conta disso daqui Por conta disso daqui Aqui não está aparecendo Mas aqui está o link Tem três links muito interessantes Que tem o O cerne Daquilo que a gente vai trabalhar hoje São vídeos não muito grandes Mas eles ajudam A entender Se o irmão quiser escutar um pouco mais São vídeos na casa de 20 minutos 18 minutos Tá bom? De onde a gente tirou Esse primeiro tema Que é Fazer o que é direito Fazer o que é reto Aos olhos de Adonai Tá bom? Então a gente vai se debruçar Muito sobre esse tema Acho que é O principal tema Que a gente vai trabalhar hoje Prestar conta Do que a gente faz Para Adonai Tá bom? E vamos trabalhar um pouquinho Sobre instruções Sobre ajuda aos pobres Essa aqui Toda vez que eu vejo Eu falo Pô, a gente tem que trabalhar isso Muito bem colocado Aqui o Rocha Já colocou essa preocupação Do trabalho com a Tzedakah Esse é um dos pilares Da nossa fé E a gente vai ver Como que isso é trabalhado Tanto na Torá Quanto no Novo Testamento Bom, antes da gente iniciar então Os adolescentes já foram todos para as salas Eles vão para as salas também Algum pai de alguém Que estava lá Final de semana passado Com a gente no retiro Só para eu ver Pai Tá bom, legal Eu não sei o que eles falaram para vocês Mas a gente fez uma atividade Até isso, né? Como que as coisas vão se encaixando A gente preparou uma atividade Com os adolescentes na semana passada Que era basicamente Ensinar os meninos a usarem bússola Com a bússola Ler uma instrução Que a gente chama de azimuth Uma direção Que ele pega ali com a bússola Aí a partir de uma orientação Siga nessa direção Tantos graus A tantos metros Você vai encontrar um prisma Ele botou lá umas latinhas E nesse prisma Nessa lata lá Ele ia encontrar outra instrução Pegue o azimuth A direção tal Ande tantos metros Aí eles com as bússolas ali Eles falavam Tá, a direção é essa aqui Eu caminho para lá E caminho tantos metros E a gente conseguiu trabalhar com eles Essa foi a parte ali Lúdica Mas depois conversando com eles Fazendo algumas reflexões A gente conseguiu Espontaneamente perceber Algum comportamento E trabalhou com eles Que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui O que que acontecia lá A gente foi numa região Que tinha umas plantações de cana Alguma mata Um carrapicho Uma coisa lá Robertinho entrou lá com o grupo dele Lá foi parar lá no meio do mato Lá foi Volta, Roberto Cada grupo, né Foi com o adulto junto Aí onde as crianças iam O adulto ia atrás Mas enfim O que que Um comportamento que a gente viu lá Dois O grupo tinha Seis, sete pessoas Cinco, cinco Cinco pessoas por grupo Dois deles estavam com a bússola O restante ia fazer outras funções Marcar a distância Achar o ponto, enfim Comportamento que a gente viu Quem estava com a bússola Imagina que aqui tem uma estrada Uma estrada aqui Quem estava com a bússola Apontava pra cá A estrada estava aqui Aqui tinha uma picadazinha No meio do mato Os três Que não estavam com a bússola Corriam na frente Iam pela estrada E achavam um prisma lá Que realmente tinha Mas não era aquele Que era pra pegar Aí o menino aqui Com a bússola aqui Ele falou assim Mas eu acho que é pra cá Mas a galera Não, mas aqui tem um prisma É pra cá mesmo Pode vir E o menino que estava com a bússola Apontando pra cá Aí o adulto chegava Olha você Olha esse negócio direito Ouve quem está com a bússola Ele sabe, né? Porque a informação estava com ele ali E aí, né? Nesse meio caminho Toda hora o menino ia lá Pegava o prisma errado Falei Volta, menino Olha a bússola Aí quando pegava a bússola Eles iam olhar E pegavam o caminho certo Então a gente conversou um pouco com eles Disso daí Gente O norte não muda O que é certo Está definido Está lá Aí a gente trabalhou Essa ideia De que o norte É a Torá A palavra do Eterno Acabou Isso foi muito espontâneo Isso não estava programado não Estava programado Era ensinar os meninos Usarem a bússola E aí eles aprenderam Quero crer, né? Que eles aprenderam E a gente ainda conseguiu Trabalhar Essa ideia De Que o norte Ele é firme Aí eu vou Vamos ler o texto aqui E aí a gente vai ver Como que isso se encaixa Vamos lá No capítulo 12 de Deuteronômio Eu transcrevi os textos Às vezes quando a gente está com um pouquinho mais de tempo Eu vou transcrever o texto E consigo colocar aqui para os irmãos Vamos lá Deuteronômio capítulo 12 Verso 28 Dá para ler ali Guarda E obedece A essas palavras Que eu te ordeno Para que as coisas Corram bem com vocês E seus descendentes Depois de vocês Para sempre Portanto Farás o que é bom E direito aos olhos de Adonai Teu Deus Qual a reflexão que a gente encontrou E que eu digo que caiu como uma luva Sobre nós Diariamente Diariamente Nós estamos convivendo com uma geração Na qual nós estamos inseridos Às vezes as pessoas mais velhas Elas lembram um pouco de coisas que elas aprenderam há mais tempo Mas aí você vai pegando uma geração mais nova Ela está 100% inserida Nesse contexto Em que A gente vive perda de valores A gente vive perda de valores Porque diariamente Diariamente A gente é apresentado Às situações E coisas tão medonhas E tão absurdas Mas o costume Diário Em que a gente vai sendo apresentado A essas coisas Quer seja porque Nossos amigos estão fazendo Quer seja porque Nós estamos ouvindo outros fazerem Que essa situação vai tomando um ar de anormal E eu trago para o texto da Torá Quando ela chama o seguinte Olha gente Vocês tem que fazer Para que vocês Para que as coisas ocorram bem Com vocês Para que as coisas andem bem Com os descendentes de vocês O importante é fazer O que é bom e o que é reto Ponto Não Fazer o que é bom e o que é reto Aos olhos de Adonai Existe um padrão O Zé comentou alguma coisa No começo Aqui eu estava ainda Terminando de preparar ali O arquivo Mas eu escutei o Zé falando algo do tipo Não é Ir lá Ele falou assim Ah, minha menina Você tem que fazer isso É assim, assim, assim Assado Existe uma margem para a discussão Existe uma margem Para que este mandamento Para que isso que é reto Aos olhos de Adonai A gente consiga adequar A nossa realidade Mas o norte É sempre o mesmo E essas coisas Medonhas e absurdas Que a gente vive E lida com elas No dia a dia Elas não podem De maneira alguma Nos confundir E levar Nos levar A acreditar Que algo Por estar se repetindo É normal Deixa eu ler O outro aqui com vocês No capítulo 13 Verso 19 Fala o seguinte Por quanto Obedecerá a voz do Eterno Teu Deus Para guardares Todos os seus mandamentos Que eu te ordeno hoje Para fazeres O que é Direito Aos olhos Do Eterno Teu Deus Então Desses dois versículos Eu quero que a gente Firme o seguinte Eu preciso fazer o que é reto Sim Quem diz o que é reto Quem diz o que é direito Para quem eu presto conta Para os olhos De Adonai E aí a gente Não precisa expandir muito Pelo menos Não nessa casa Acredito que isso É um ponto Que todos nós Já estamos convencidos De que nós Entendemos Quero crer que todos nós Que aqui estamos Entendemos que O que é reto Aos olhos de Adonai Nós vamos achar isso Aonde? Na sua palavra De Gênesis Apocalipse Nós vamos achar Na sua palavra Aquilo que é reto Aos olhos de Adonai Eu não vou procurar O que é reto Aos olhos de Adonai Na literatura Shintoísta Na literatura budista Eu vou procurar isso Na palavra do Eterno Vamos voltar no capítulo 12 No versículo 30 Do capítulo 12 Lembra o seguinte Nessa época O povo de Israel Estava na iminência De tomar a terra Já tinha passado Eles estavam ali Já na Estava quase chegando Já estavam lá Na verdade Eles estavam Para começar A tomar posse da terra E há a seguinte Advertência Guarda-te De não te unires Com elas Quem é elas? Nos versículos anteriores Está falando das nações Que habitavam anteriormente A terra de Canaã E a advertência é Guarda Para que vocês Não se unam Com essas nações Seguindo-as Depois de serem destruídas De diante de vocês Não indagues Acerca dos seus deuses Dizendo De que modo Serviram Essas nações Aos seus deuses Do mesmo modo Nós também faremos Então observe Que tem uma advertência Para que Não procura Saber O que essas nações Estavam fazendo Para que você Queira Servir Ao eterno Seu Deus Do mesmo modo Porque não é Do mesmo modo Não funciona Não tem ligação Aquilo que este povo Fazia Com o que eu quero Que vocês façam Para mim O eterno falando E se a gente Observar O texto Ele segue Um pouquinho O que que Nos versículos Seguintes Ao versículo 30 São coisas Tão medonhas Absurdas Como Sacrificar os filhos Aos ídolos Essa é a advertência Entre outros Só Não pergunta Como é que eles Servem aos seus deuses Essas nações Que esse povo faz Eles fazem Até sacrificar Os seus filhos Perante ídolos E surge o questionamento Como Esse aqui Eu estou parafraseando O Rabino Meir E ele faz a seguinte Pergunta Como imaginar Que uma nação Santa E escolhida Como Israel Poderia ir atrás De atitudes Tão absurdas Inimagináveis Como sacrificar Os próprios filhos A que ponto Para que Porque parece Meio medonho Do tipo Não procura saber O que Essas nações Estão fazendo E como que Elas serviam Aos deuses Deles Porque é tão absurdo O que eles faziam Por exemplo Sacrificar os filhos Aos ídolos Que é tipo Quase que seria Uma advertência Isso aí eu não vou Nem falar não Porque não é possível Que eles vão pensar Em cometer Uma atrocidade Dessa Uma nação Como Israel Não vai nem Correr o risco De cometer Este crime De ir atrás Desse modo De agir Modo de fazer Mas O eterno Achou importante Que essa advertência Fosse feita E aí eu pergunto E aí eu pergunto Para vocês Por que Que é importante A advertência Quanto a uma atitude Tão medonha E tão absurda Como por exemplo Sacrificar os filhos Aos ídolos É claro que Isso era uma das coisas Que eles faziam Era o final Da ponta Mas até chegar lá Vários costumes Várias formas De adorar os seus deuses Várias formas De se comportar Eram completamente opostas Ao que Adonai queria O que Adonai Estava prevendo Para a nação de Israel Que era o seu representante Aqui na terra E aí vem essa resposta Quando atitudes más Se tornam comuns O costume se impõe Como verdade E aqui Quero me debruçar Um pouquinho nisso Peço que vocês Reflitam sobre isso daí Quando atitudes más Se tornam comuns O costume se impõe Como uma verdade Diariamente Nós vemos Diariamente Anualmente A gente está com Índice de homicídio De 60 Pelo menos 60 mil homicídios por ano 60 mil homicídios por ano É muita gente morrendo Mas isso não choca mais a gente 60 mil por ano E a Dessa estava conversando Com o Francisco Quando a gente fala Da inquisição A gente está falando ali De Não mais do que 40 mil pessoas Ao longo de 400 anos E é um absurdo É terrível Quando a gente fala De Da ditadura militar No Brasil Nós estamos falando Se não estiver enganado Eu posso estar errado Nesse número Mas Eu acho que foram 2.500 Em torno de 2.500 mortes E nós estamos convivendo Com 60 mil mortes por ano Mas esse costume Essa taxa de homicídio enorme Ela se impõe como uma verdade Como algo natural A gente fica amortecido Com isso E aí mora o perigo E aí mora o perigo A partir do momento Que a nação de Israel Quando estivesse entrando Se ela começasse a se questionar De como que serviam Aqueles deuses De como que eram Os costumes deles Ah, deixa eu fazer aqui O que eles estão fazendo também Com o tempo Essas práticas Se impõem como uma verdade E a gente não consegue mais perceber Aquilo que é reto Aos olhos de Adonai Porque a gente está de olho No que é costumeiro Naquilo que acontece todo dia E para De chocar isso Com a palavra Deixa eu dar um Um exemplo De costume Um exemplo lá de casa Um dia A gente estava Nessa A mesma casa Onde a gente fez o retiro Há vários parentes lá Vários primos Lá em casa Não tem televisão Assim TV aberta Não pega Ou seja Não tem chance Eu quero ver uma novela Não, não dá Não tem como Não tem antena Nem querendo Você consegue ver Isso já vai para cinco anos Aí E no convívio Que nós temos familiar Não é comum A gente não briga Não discute Não se eleva a voz Lá em casa Enfim Eu trouxe isso de casa A Camila trouxe da casa dela A gente consegue viver Um relacionamento Bem legal Então Os meus filhos Não tem contato Com discussão Com brigas Com discussões sim Mas não com brigas Brigas violentas No final de semana A gente estava nessa casa Alguém tinha deixado A televisão ligada E estava passando Uma novela Lá pelas tantas Camila está passando Assim pela sala Olha E Maria Rita E Maria Rita está assim Aí Camila falou Meu Deus Tem alguma coisa acontecendo Aí Camila olhou Para o que ela estava vendo E o que ela estava vendo Em pé Ah lá Uma briga Uma confusão Lá na novela Uma cena Lá uma filha Xingando a mãe A mãe brigando Quebrando tudo E Maria Rita Ele falou assim Ela ficou sem reação Por quê? O costume dela É ruim Quando ela se chocou Com uma realidade Que não é a realidade Que ela vive Aquilo chamou A atenção dela De um ponto Que ela falou assim Gente Isso Tem alguma coisa errada Acontecendo Aí eu quero agora Olhar pelo outro lado Quem convive Quem convive Com essa cena Diariamente Ou rotineiramente Algo mal Filho xingando pai Pai xingando filho Quebrando as coisas Dentro de casa Ah não tem isso Na minha casa Mas tem lá na televisão Que está ligada Tem lá na novela Que está passando Aquilo se torna Normal O costume O costume Ele Ah lavagem cerebral Ah está inventando coisa Acontece Se não quiser usar O termo lavagem cerebral Use outro Mas É normal Eu posso gritar Eu posso quebrar As coisas dentro de casa Porque eu estou vendo E isso ser feito Ainda mais na cabeça De uma criança Ela cresce Com esse padrão De normalidade Então eu volto Eu puxo de novo Para o texto da Torá Gente O costume Daquele povo Não questione Não procure saber O que aquele povo fazia Porque essas nações Que habitavam a terra Antes de vocês Que não tem Torá Não procure saber Qual era o costume dele Porque o costume Que eu estou dando Para vocês O modo de vida Que eu estou dando Para vocês Povo escolhido É outro E se nós nos aproximamos Desse povo A gente tem que procurar Fazer o que é reto Aos olhos De Adonai E isso nós vamos conhecer Pela palavra E eu repito Não tem como Se você ficar Expondo O seu filho A essa situação diária Ele vai absorver Isso como normal Aí é só criança Não Quem lembra aí O Está meio Estou voltando A alguns exemplos Políticos hoje Mas quem lembra Daquele marqueteiro O João Santana E a esposa dele Que foram Que fizeram Umas campanhas Aí pela América Latina Campanhas De eleições presidenciais Foram presos Não sei se estão presos ainda Por conta Lava jato E No depoimento dele Ele falou assim Eu sabia que estava errado Caixa 2 Falando de caixa 2 Eu sabia que estava errado Mas eu me convenci De que aquilo Não tinha problema Porque todo mundo fazia Essa foi a declaração dele Então veja como Que o costume De alguma coisa Errada Se impôs Para ele Como verdade Aí pagou lá Uma multa grande Não sei se está preso ainda Mas acabou com a carreira dele Tá bom? Ei Se é mais idoso Pode falar primeiro Pelo menos eu tenho uma autoridade Há poucos dias Nós tivemos Uma situação De um sequestro De ônibus No Rio de Janeiro Em cima da ponte E aquilo fechou Tudo A cidade O povo que estava ali Alguns já estavam brincando Os outros até Devido ao tempo Já estava até Parece até dizendo Que estava fazendo um churrasquinho Enquanto um homem Estava Um ser humano Estava para ser abatido Prestes a morrer Isso aí O povo está nessa situação Quer dizer O costume já Que se passa na cidade E isso A gente se acostuma E se amortece Adormece com isso É com a ganância É com a inveja É com a morte É com o adultério É com a traição É com o desejar A mulher do outro É com violência Porque nós estamos Sendo bombardeados Com isso o tempo todo Algumas coisas A gente consegue se blindar Outras não Mas poxa vida Aquilo que a gente consegue Se blindar Nós temos Que nos blindar Temos que entender Que nós temos Que fazer O que é reto Aos olhos De Adonai Em Ninho O que você acabou de falar Trazendo isso Para a nossa realidade Quantas vezes Nós temos Os nossos pecados Que no início Eles nos impactavam Espiritualmente Depois nós deixamos eles Como se fosse a coisa Mais natural Da nossa essência Isso acontece muito Com o ser humano Vai ficando adormecido Eu lembro que Há uma época Quando a gente estudava Muito libertação Falava-se de fortaleza Estabelecer uma fortaleza Que era exatamente Aquele pecado Que estava lá dentro E que você já nem falava Mais dele Porque você já tinha Tomado ele como normal Por quê? Exatamente Essa influência Exerce sobre nós Como ser humano A seguinte dúvida Se tantos Fazem assim Se tantos concordam Com determinado pensamento Esse pensamento Ele deve ser o quê? Correto Essa lógica Não é a lógica Que a gente aprende Na Bíblia não Vamos ver aqui Mais alguns versículos Para frente aí Não é porque Tem muita gente Cometendo uma loucura Tem muita gente Acreditando Naquilo que está errado Que aquilo passa a ser certo Aí eu volto Eu estou voltando Sempre no texto da Torá Qual é a medida Que eu tenho Para falar o que é certo E o que é errado? Palavra do Eterno Cabe interpretações? Beleza Ótimo Mas Interpretações Aqui dentro Eu posso achar que é mais para lá Eu posso achar que é mais para cá Eu acho que a forma certa de fazer é assim A forma certa de fazer é assado Mas Eu estou ancorado Na palavra Eu estou ancorado no norte Eu estou ancorado naquilo que é reto Aos olhos de Adonai Pode falar Eu sabia que esse tema ia gerar discussão Por isso eu falei que eu falaria três horas Se a gente discutisse eu falaria oito Mas está bom Está no ritmo bom A gente está falando de coisas grotescas Em relação a adoração Em relação ao que o irmão Alberto citou também Então são coisas que chocam muito a gente Mas As coisas que não chocam a gente Que também se tratando de adoração Que a forma de adoração que a gente vê no Brasil hoje No mundo inteiro hoje Se distancia da Torá Mas não é uma coisa que choca Então é tida como uma forma de adoração correta Mas segundo a Torá A forma de adoração correta é somente obedecendo as mitvot Só que não choca a gente Parece que é muito homogêneo Então a gente não vai diferenciar ação nenhuma Está em linha com o que eu tenho anotado aqui nesse slide Realmente A gente está falando de exemplos esdrúxulos Mas vamos trazer para o pequeno A gente tem que trazer para as nossas ações do dia a dia Esse exemplo Dessa onda ateísta Dessa onda de ciência A ciência sabe tudo Se a ciência falou que o mundo surgiu de uma explosão do Big Bang Esses caras devem estar certos Não é isso? Se está todo mundo Se o cientista está falando O cientista está falando Que um feto só é feto Depois de não sei quantas semanas Aí um fala duas semanas O outro fala vinte semanas Aí, olha só Ah, então pode abortar antes Caramba Nós estamos entregando Na mão da ciência Na mão de jornalistas Na mão de quem emite opinião Na mão de quem Enfim, exerce a cultura de maneira geral Aquilo que a gente julga E passa a tomar como sendo certo E daí eu tiro Esse texto aqui Que dependendo De quem queremos prestar contas E agradar A gente pode ficar louco Volta lá no texto da Torá A gente tem que fazer Reto aos olhos de quem? De Adonai Ah, Lucas Eu não assisto Já me libertei Eu sei que essa novela é uma coisa má Eu não fico assistindo mais essas coisas Eu nem vejo Eu só vejo jornal Eu só vejo jornal Ah, então está tudo bem Não está tudo bem Não está tudo bem Sabe por que não está tudo bem? É A gente não conhece a vida dessas pessoas A origem das opiniões que elas emitem Eu estou falando que a gente não conhece para ser gentil Porque no fundo a gente conhece No fundo a gente sabe Que nenhum Quase nenhum Daqueles jornalistas que ali estão Daqueles cientistas que ascenderam na carreira Qual deles vocês conhecem que consegue simplesmente levantar a mão quando alguém perguntar assim Vocês acreditam que Deus existe? Já vai ser um deserto Pode até ser que apareça Ah, eu acho que existe aí Você acredita na Bíblia como verdade? Você acredita que Jesus veio lá em carne? Morreu? Que ressuscitou? E que nós temos prometido um mundo vindouro Graças a ele Que nós temos acesso Você realmente acha Que alguém Desses jornalistas Essas pessoas que escrevem Que nós temos acesso Que emite essas opiniões Sobre Racismo Sobre aborto Sobre feminismo Essa monte de informação Que a gente é bombardeado o tempo inteiro Levado a gente a querer emitir opinião Achar que alguma coisa está certa Ou que está errada A gente às vezes está discutindo E eu volto aqui Prestando conta Daquilo que a gente acredita Para a pessoa errada Nós temos que prestar conta Daquilo que a gente crê E daquilo que a gente acredita Para a palavra do eterno É alinhar Com a palavra do eterno As contas que a gente está prestando Eu digo que Ouvindo esse comentarista Ele fala assim Ó Observa Observa Quando você vê algumas ideias Circulando Que o simples fato De você discordar Pensar em discordar Daquela ideia Te faz imaginar assim Gente, será que eu estou ficando doido? Poxa, mas eu sempre Tem alguma coisinha lá dentro de você Que fala assim Eu acho que isso Era para ser assim Não, mas está todo mundo falando Lá os intelectuais aí Os bambambam Estão dizendo que Tal coisa tem que ser desse jeito Aí você Você não tem nem coragem De discordar Porque no fundo Você sabe Que o seu conceito Você está alinhando ele Por onde? Pela palavra Só que quando você choca Esse conceito Que a gente aprende Dia após dia Pela palavra Com aquilo que a gente está ouvindo No mundo Não bate E às vezes a gente tem uma tendência De se encolher E falar assim Não, esse cara deve estar certo Aí a gente entra num conflito Como é que eu junto Aquilo que eu estou ouvindo aí Todo mundo dizer Essas opiniões Com aquilo que eu estou estudando Com a palavra E aí a gente passa a querer Tentar juntar essas coisas Para fazer caber de qualquer jeito Aí eu digo Se você quiser prestar Conta Do seu pensamento Da sua razão Para essas pessoas Que via de regra Um monte É tudo com problema sexual É tudo com envolvimento Com coisas Sei lá Com toxicômanos da vida É gente com depressão Emitindo um monte de opinião Gente que não acredita em Deus Que não acredita em nada Aquilo que nós estamos pregando Ensinando Aqui dia após dia Que olha para você Com talite Fazendo orações E ri da sua cara Falando assim Você é um louco Aí por um outro lado A gente quer prestar satisfação Para essa pessoa E quando eu digo Prestar satisfação É tentar fazer o nosso pensamento Alcançar E falar assim Não, é Eu acho que ele está certo Quando ele está emitindo Essa opinião Calma gente As opiniões nossas Elas têm que estar alinhadas E ancoradas Pela Torá Eu quero ler uma história Com vocês É um conto infantil Conheci ele Lá com meus filhos E eu vou ler para vocês Acho que a melhor forma é ler Que aí eu conto a história inteira Tá bom? Alguém já ouviu aí A história do rei Tanu Ou A Roupa Nova do Rei Não? Lá no comecinho lá Eu botei um link lá De onde eu tirei a história Mas tem diversos contos É uma história aí Já de uns 200, 300 anos Eu vou contar ela para vocês É um conto infantil Um bandido Fugindo de outro reino Decidiu se esconder E fingir ser um alfaiate Nas novas terras Muito malandro O bandido O novo alfaiate Conquistou a todos E até conseguiu Uma audiência com o rei Nas terras distantes De onde vim Inventei uma forma De tecer a melhor De todas as roupas Disse o farsante alfaiate E ele continuou Consigo tecer uma roupa Que somente pessoas Inteligentes conseguem ver O rei, muito vaidoso Gostou da proposta E pediu ao bandido Que fizesse Uma roupa dessas para ele O bandido recebeu Vários baús Cheios de riqueza Rolos de linha de ouro Seda E outros materiais Raros, caros e exóticos Exigidos por ele Para a confecção das roupas Ele guardou todos os tesouros E ficou em seu tear Fingindo ter ser Fios invisíveis Todos que passavam Na frente da alfaiataria Enquanto todos passavam Na frente da alfaiataria Ele não parava De fazer sua performance Puxava panos Cortava o ar Olhava com cara De quem estava fazendo O melhor que podia Refazia Pendurava nada No mancebo E assim por semanas Enquanto recebia O dinheiro do rei Claro que todas as pessoas Que passavam pela janela Alegavam ver o tecido Para não parecerem estúpidas Até que um dia O rei se cansou de esperar Ele e seus ministros Quiseram ver o progresso Do suposto alfaiat Quando o falso tecelão Mostrou a mesa de trabalho vazia O rei exclamou Que lindas vestes Fizeste um trabalho magnífico Embora não visse nada Além de uma simples mesa Pois dizer que nada via Seria admitir Na frente de seus súditos Que não tinha a capacidade necessária Para ser rei Os nobres ao redor Soltaram falsos suspiros De admiração Pelo trabalho do bandido Nenhum deles Querendo que se achasse Que era incompetente Ou incapaz O bandido garantiu Que as roupas Logo estariam completas E o rei resolveu Marcar uma grande parada Na cidade Para que ele Exibisse Exibisse Suas vestes especiais Durante o evento Contudo Uma criança Inocente E sincera Gritou O rei está nu O grito Foi absorvido Por todos A sinceridade E o olhar da criança Tocou a todos Os burburinhos Começaram E todos começaram A confessar Que não enxergavam A nova roupa Do rei O rei Sempre incomodado Por nunca sentir O peso da roupa Se encolheu Por um segundo E aí Há versões Que dizem Que o bandido Foi punido Mas também Há versões De que o bandido O que o rei Fez pose Continuou O seu desfile Ostentando A sua roupa Fazendo todos Ficarem em dúvida Se havia mesmo Ou não Uma vestimenta Essa história É maravilhosa Eu acho ela linda Porque está todo mundo Dizendo Uma coisa Eu para não parecer Diferente O que eu digo A mesma coisa Eu vou Eu vou ao contrário Daquilo que eu acredito Daquilo Por que eu falo Daquilo que eu acredito Se a gente entende Que a nova aliança Que uma das missões De Yeshua Foi exatamente Escrever A Torá Dentro do nosso coração É exatamente Para que a gente Tenha um alarme Na hora que a gente Se defronta Com alguma coisa errada Lá de dentro Vem alguma coisa Que a gente não sabe explicar Não é assim Ah, mas vamos lá Esse ah, mas vamos lá É decisão sua Porque o Espírito Santo Ele está lá dentro Falando assim Ó Tem alguma coisa errada Nisso daí Ele está te dando paz Ou ele está tirando A sua paz Só que Às vezes a gente está ouvindo Tantas opiniões No nosso dia a dia Que a gente Suprime Essa voz E vai atrás Do costume Atrás dos costumes Dessas nações Vamos ler lá Gente O que que Yeshua Falou sobre isso Eu acho que O indivíduo Que escreveu A história lá Da nova roupa Do rei Só em 1700 Alguma coisa Se eu não estou enganado Ele sabia O que Yeshua Disse, né O que que está lá Em Mateus 7 Entrai pela porta estreita Pois larga E espaçoso É o caminho Que leva a perdição E muitos São os que entram Por ela Mas estreita É a porta E apertado O caminho Que conduz para a vida E são poucos Os que a encontram Gente Nós não temos Nenhuma obrigação De seguir A maioria Nos seus pensamentos Na sua pauta Progressista Na sua violência No seu ateísmo Na sua Relegar a ciência A última palavra De todas as coisas Que vai de encontro Aquilo Que você crê Que você está aprendendo Com o eterno Com o eterno Está escrevendo No seu coração Nós não temos A obrigação De ir com a maioria 1 João 4 Filhos Versículo 4 Filhos Vocês são de Deus E venceram Os falsos profetas Porque aquele Que está em vocês É maior Do que aquele Que está no mundo Eles vêm Do mundo Portanto Ensinam Os conceitos Do mundo E o mundo Os ouve Nós Somos de Deus Quem conhece A Deus Nos ouve Mas quem não conhece A Deus Não nos ouve Dessa forma Distinguimos O espírito Da verdade Do espírito Do erro Quando eu digo Que Parece que João Escreveu isso Para os nossos dias Até essa semana Agora Lembrando desses textos Quando eu fui lá Ler Ver o que era Porção Da Brite Radachá É Eu passei A primeira vista Nesse texto Falei Ah, esse texto Fala disso A gente está sempre Muito voltado Para alguém Que vai nos levar A adorar Outros deuses E aí E aí Amanda É onde Você tem razão Agora Traz isso Que João Está falando Para algo Mais sutil Para um pensamento Para uma ideia Para uma forma Para uma forma De caminhar Eu falei Poxa Pode não Estar falando Simplesmente De outros Deuses De nações Pagãs Mas ele está Falando Exatamente De conceitos Daquilo Que a gente Tem por Correto Daquilo Que a gente Tem por Honesto Justo E é assim Que funciona São coisas Pequenas E coisas Sutis Lucas A Torá Fala isso No capítulo 23 de Êxodo Versículo 2 Diz assim Não seguirás A multidão Para fazeres O mal Nem Numa demanda Deporás Acompanhando A maioria Para torcer O direito Você segue E acaba Torcendo O direito Eu vou Falar com vocês Uma das Dos pensamentos Que eu acho Que resume E que eu diria Que assim É o que eu Quero É o que eu Ficaria feliz Que vocês saíssem daqui E falassem Esse é o recado Que eu dei É isso aqui agora Conta uma outra história Um dia Foi um relato Da minha mãe Ela falando Que estava conversando Com o indivíduo lá E o cidadão Perguntou Mas o que que você Pensa sobre Tal assunto Ela levantou ali Eu estou tentando lembrar Qual era o tema Mas era um tema moral Era alguma coisa Era um tema moral Está muito atual Está muito em voga Nós estamos vivendo um momento Que está todo mundo discutindo Um monte de coisa E ela falou assim Ó O que eu vou te falar Fala da minha mãe O que eu vou te falar É com base Na bíblia Aí o indivíduo Fala Então para Eu não quero nem ouvir Aí entrou na discussão ali Porque ele não queria ouvir A opinião dela Está fiada na bíblia E a conversa realmente Não ia fluir E aí Eu chego no ponto Que eu falo com vocês Não faz O menor sentido Você discutir Temas morais Como Homossexualismo Como Aborto Como Sexismo Como esmola Para pobre Como Certo e errado Como sexo Antes do casamento Como divórcio Como família Não faz sentido Discutir essas coisas Com quem não acredita Em Deus Com quem não segue A palavra Com quem rechaça A bíblia E fala que isso aqui É um livro de contos Um livro de história Mas estão ficando doidos Se você gasta tempo Querendo discutir Se Deus existe Ou Deus não existe Com um ateu Meu Deus do céu Isso vai levar aonde Uma discussão dessa Não leva a lugar nenhum Temas morais Você discute Com quem Acredita Na palavra do eterno Que é para ele Que nós temos que prestar conta É diante dos olhos dele Que nós temos que fazer O que é correto E aí A discussão Cabe? Claro que cabe Claro que cabe A discussão Né? Eu divorcio Ou eu não divorcio Eu posso fazer isso Ou eu não faço aquilo É melhor assim Ou é melhor assado Ou tem vertentes E mesmo que elas sejam Opostas Em si Essa discussão Ela tem que estar Alinhada De novo Com a palavra Discutir isso Só porque o cara Se diz inteligente E se diz cientista E você leu lá Na revista A opinião do psicólogo tal Não dá Não dá Você vai ficar doido Vai ficar doido E outra Não vai seguir a advertência Que a Torá está dando Que é o que Roberto está lendo E aí às vezes a gente acha De novo Ah, não vou me juntar Ninguém aqui Para cometer um genocídio Mas não é de genocídio É também Mas não é só de genocídio Não é só de matar pessoas É de 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 coisinhas pequenas É de falar do outro É o costume De cometer Lachonhará Que a gente vai absorvendo isso Aí o outro fala Não, isso é bom Porque As pessoas Expõem aquilo Que estão querendo Enfim Esquece por completo As opiniões Da Torá Vamos andar Deixa eu ver se tem mais um versículo aqui Entrai pela porta estreita A gente leu, não leu? Acho que eu botei duas vezes É o que Exu falando Que a gente entra pela porta estreita Amém? Deixa eu fechar esse tema aqui Ótimo Mais cinco minutinhas A gente bate o segundo Tá bom, gente? Sobre esse tema Que eu mais queria me debruçar Por favor Não se associe A multidão Para cometer o mal Não busque saber O que pessoas Que não creem no Deus Que você crê Que é o Deus Que criou todas as coisas E que nele Habita todas as coisas Não ache que a multidão Está seguindo esse Deus Porque não está É uma minoria É a porta estreita E é a ele Que a gente tem que prestar conta E não a grande maioria E eu digo assim Não deixe essas pessoas Fazerem achar Que você está ficando doido Porque você discorda delas Aí eu falo de um conflito Que eu passei Pô, será que é isso? Será que é aquilo? Até que você Eu não tenho que prestar conta Para essas pessoas Só porque elas são inteligentes Essas pessoas são loucas Essas pessoas não conhecem a Deus E não reconhecem A presença do eterno Nesse universo Eu não tenho que prestar conta Para essas pessoas Eu tenho que prestar conta São para É para Yeshua É para os apóstolos É para os profetas Para eles Eu tenho que prestar conta Pai Tem um conceito Do mundo aí Que A voz do povo É a voz de Deus Isso não tem nada a ver Isso que corrompe Os bons costumes Está completamente contrário Ao que Yeshua ensinou A voz do povo É a voz de Deus Não faz sentido isso Tá bom? Não tenha medo De ser diferente Não tenha medo De ser diferente do mundo Tá bom? Nós estamos no mundo Então nós temos que cuidar É Que povo é esse? Depende do povo Na realidade que nós estamos vivendo Nós estamos cercados Desse povo Que está passando Pela porta larga E não está entrando Na porta estreita Eu vou Eu não vou comentar Mas eu faço questão De ler Porque esse é um tema Que não pode ficar esquecido Eu vou ler um texto Da nossa porção E vou ler um texto De 1ª João Também que faz parte Da Brite Radachá E a gente encerra Eu acho que o texto Fala por si mesmo É só um convite A gente refletir E fugir Às vezes Da nossa hipocrisia O que que diz lá Em Deuteronômio 15 Texto da porção Dessa semana Se no meio de ti Houver um mendigo Entre os teus irmãos Pulei um pouquinho Não endurecerás o teu coração E não fecharás tua mão A teu irmão O mendigo Versículo 8 Mas abrirás a tua mão E lhe emprestarás O suficiente Para o que lhe faltar Não é qualquer coisa É o suficiente Para o que lhe faltar Verso 10 Mesmo que seja Muitas vezes Lhes dará Pois por isso Te abençoará O eterno teu Deus Em todas as tuas obras E em tudo O que possuir A tua mão O texto fala sozinho João Certamente um conhecedor E um estudioso da Torá Escreveu o seguinte 1 João Capítulo 3 Verso 17 Quem tiver bens no mundo E vendo seu irmão necessitado Serralhe o seu coração Como estará nele o amor de Deus? 18 Meus filhinhos Não amemos de palavra Nem de língua Mas por obra E em verdade Vou deixar três perguntas Sem resposta A gente deve ajudar o necessitado Ou esperar Que o Estado Faça isso Ah, o Estado Tem os programas sociais dele aí Eu já pago o meu imposto Isso não é problema meu O Estado que faz Não tem discussão Estou só deixando a pergunta Para vocês É certo ou não Esse pensamento? Quais os efeitos Que nós temos visto Dessa política Eu não ajudo Deixa o governo fazer Já pago o meu imposto Essa ajuda Que a gente leu aqui Ela é só em dinheiro Essa ajuda É em atenção Em respeito Dinheiro basta Só atenção basta Só palavras bastam É uma coisa É outra São as duas Não é nenhuma Eu deixo Esses questionamentos aí Para a gente discutir Posteriormente Amém? Ei Ouviram? Eu vou repetir Por conta da gravação Saú lá falando com Samuel Pequei Para o Senhor Porque eu ouvi A voz Do povo E nessa Ele perdeu O reino Perdeu A terra Perdeu tudo Porque ele ouviu A voz Do povo E não a voz De Adonai Não a voz Do profeta Que mandou ele Falar que é para quem A gente tem que prestar conta Amém? Então Está aí Fazer o que é Direito Aos olhos de Adonai Tem uns links Aqui De três textos Bacana Dois vídeos E um texto Legal Se os irmãos quiserem assistir Fica aí com vocês E eu Também não gosto De perder a oportunidade De quando A Torá E a Brite Radachá Nos ensinam De que nós devemos Abençoar O nosso irmão Pobre E necessitado Que a gente não deve Fechar os olhos Para ele Amém? Obrigado Shabbat Shalom A todos